Desce o Atemir, desce o Atemir Já desce e trabalha, vai em busca E o tranca na mão direito, mas desequilibri cai Valeu, Bui Esse agora o Valdinho vem ao lado do Naldo Após o Naldo Após o Valdinho vem Novamente o Françaire Desce o Atemir O Valdinho vem ao lado do Naldo Após o Naldo Após o Naldo Após o Naldo Após o Naldo